Neste mês, comemoramos o Dia Mundial da Alfabetização. Por essa razão, a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação e a CAPES fazem um novo lançamento, os 12 módulos em formato e-book para download do curso online Práticas de Produção de Texto. Esse material é a reedição do curso Ativando a Linguagem Português através de módulos do professor Eurico Bach. Originalmente elaborado em modalidade à distância para docentes de primeira a quarta série do primeiro grau do estado do Paraná, o curso alcançou considerável sucesso nas escolas. A proposta, então, foi atualizada para o Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação, a VAMEC, e integra, com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, o programa Tempo de Aprender da Secretaria de Alfabetização. Nas atividades envolvidas, adota-se o princípio de dificuldade mínima e crescente, a fim de que a produção escrita alcance o mesmo automatismo da fala. Por meio de frases contextualizadas, aprende-se de forma natural a utilizar sinais de pontuação, conjugar verbos, empregar corretamente a concordância, a regência, as conjunções, as locuções, entre outras regras de gramática fundamentais para a compreensão, interpretação e redação de textos. Ao fornecer um grande repertório de estruturas frasais e toda uma gama de recursos estilísticos, essa didática proporciona ao cursista, por exemplo, os meios de que necessita para refletir sobre os fatos de uma notícia e relacioná-los entre si. Além disso, facilita a organização do raciocínio, conferindo-lhe segurança e clareza. Ao mesmo tempo, desperta a criatividade e a expressividade e aprimora a produção textual do estudante. Ao todo, o curso contempla 12 módulos. Módulo 1, Compreendendo Notícias. Módulo 2, Manipulando Notícias. Módulo 3, Interpretação de Fatos, Causa e Efeito. Módulo 4, Condição. Módulo 5, Concessão. Módulo 6, O Efeito. Módulo 7, Comunicação e Atuação. Módulo 8, A Relação de Tempo. Módulo 9, Assunto e Conclusão. Módulo 10, Consideração e Verificação. Módulo 11, Comparação. E módulo 12, Correlação Aditiva e Alternativa. Muito bem, a dinâmica do material é simples. Você lê os textos, resolve os exercícios e os corrige de forma autônoma a partir de um gabarito. Então é isso, baixe agora mesmo os 12 módulos que estão disponíveis no site do Ministério da Educação e ajude-nos a divulgar mais essa importante ação. E se você ainda não está inscrito no curso online Práticas de Produção de Texto, acesse a plataforma Avamec e garanta sua vaga. Música 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 Música